Oi gente, tudo bem com vocês? Olha gente, eu acabei de cortar umas batatinhas aqui Hoje eu vou fazer a comidinha preferida da Larissa Gente, ela tá dormindo Sim, eu acordei mais cedo pra fazer comidinha pra ela E ela tá soninho, no soninho pesado, gostosinho Dela no terceiro mundo, como eu falo, né? Tava cortando as coisas aqui e eu resolvi fazer uma coisinha Assim que ela acordar, eu vou começar a tratar ela mal Sim gente, vai dar dó, vai Mas eu vou começar a brigar com ela Qualquer coisa que ela for falar pra mim, eu vou ser grossa Vou esperar ela acordar, vou gravar pra vocês Gente, ela tá demorando muito pra acordar Então eu vou lá acordar, beleza Tomara que ela não beija a câmera Dois mil anos depois Gente, agora é só contar uns minutinhos pra ela vim aqui Nossa, suei, mano Por quê? Dormi Pesadelo? Não, tá calor Entendi Nossa, tá fazendo um papazão Uhum Tô Me uniu bem, amor? Me uniu você Me uniu você Me uniu Quer ajuda? Quer ajuda? Certeza, amor? Uhum Você quer um corte um cubinho mais fininho? Não, eu vou cortar... Vou cortar Você não quer um cubinho? Uhum Você não vai querer cubinho? Eu tô cortando pra mim, não pra você Você que se vire O quê? Você que se vire, eu tô cortando pra mim Corta o que tu quiser Mas por quê? Eu não vou comer junto com você? Não Tô morrendo de fome, poxa Faz milhojo Por quê, mano? Mas você não falou ontem que ia fazer comida pra mim, essa? Falei Então Mas eu não vou mais porque eu não quero fazer comida pra você Mas tem bastante, dá pra dividir? Não Por quê? Não é isso aí, eu não vou Chega pra fazer comida pra você se vire Acordar-se mais cedo, mano Mas hoje é o único dia que eu tenho pra dormir até meio dia, pra descansar Agora você fica dormindo aí, não acorda cedo pra fazer comida, tá louco? Eu vou fazer comida porque eu, por exemplo, vou fazer Eu vou ter que pedir marmita, então Uma peça Poxa aí O quê? Por que você tá me tratando assim? Tô tentando ser normal Você nunca me trata desse jeito Entendi Vai lá colocar comida pros gatos, faz alguma coisa pelo menos Mas eu tenho que descansar hoje, mano Vai lá dormir, então Mas eu tô com fome Faz milhojo Tá ali a panela, ó Apesar que a panela tá suja, eu lavo então pra você comer Poxa, mas essa comida é minha preferida Uhum Não vai ser mais pra fazer pra mim, não pra você Mas você tá estreando a primeira vez pra fazer pra mim? Não Eu não ia fazer pra mim Se fosse pra você, eu já acordava mais cedo pra me ajudar Mas eu acabei de falar que ajuda, eu posso pegar as coisas Mais cedo, Larissa, eu tô quase tudo pronto já Eu faço arroz? Não quero Por quê? Eu não quero sua ajuda Por que não? Por que não? Eu quero ajudar você? Não Você ficou dormindo? Mano, é o único dia que eu dormo até meio dia pra descansar Entendi Fica lá, não Faz pra mim, divide comigo Não Por favor, Laíne Por que você tá assim? O que eu fiz? Olha, essa comida é minha Eu não fiz nada pra você Você não vai botar a mão na minha comida Eu que comprei o papazinho Tô, nem aí Por favor Não Divide com o meu Não Oi, você dá a deslação, né? Por que você tá fazendo isso comigo? Por quê? Eu quero papar Não Por favor Não Eu tô com fome O que você quer? Papar Não Eu tô com fome, por favor Eu quero papar Ah, quer papar? Tô aqui, então Calma aí Ah Cadê? Tô Coloquei feijão de molho Você faz feijão pra você E coma Mas feijão puro não tem tanta graça Poxa Você vai fazer batatinha Que eu gosto Faz um Poxa Eu tenho que achar marmita Acha lá, então Tô morrendo de dor Tô morrendo de dor Mas agora vai ficar mais pesada Já pedi sua marmita, Larissa? Já pediu sua marmita? Então peça lá, então Ah Hoje eu vou Você dormir na sala aqui, viu? Por quê? Eu vou dormir no quarto Cozinha Não quer ninguém comigo hoje Então você vai dormir na sala Por quê? Porque sim Poxa, que o restaurante fecha meio dia Já vai dar uma hora Se vire Se vire pra achar Tô nem aí pra você É só você se virar Eu quero um molho aqui pra não fazer com um pouquinho de molhinho Que vai ficar muito gostoso Eu quero, poxa Não É só um pedacinho Não Faz louco, Larissa Olha aqui, ó Tom Tom Se vire E sai da minha frente Por quê? Eu tento aí, poxa Não sou a frente, mano Não enche o meu saco Deu de saco cheio de você O que eu fiz, Larissa? Tá bom, mano Você tava Você tava Você tava Você tava ontem De um jeito E tá hoje De outro jeito Pelo mesmo jeito Só me vou Tô cansada, né? Eu sempre faço comida pra você Não sei não Sem merda nenhuma Sempre? É Eu trabalho Eu faço as coisas Como que eu não faço Merda nenhuma? Eu só tiro um dia Pra dormir E você faz isso Um dia Pra dormir Descansar Vai lá Viu sua marmita? Beleza Eu vou ficar sem comer Então, tá? Não, Larissa Vai ficar de frescura agora? Coma Faz ovo Sei lá Comer ovo Com ovo Com farinha Se vire, mano Ó Olha o tamanho Que isso, meu? Por que você tá fazendo isso Comigo? O quê? Não vai tanto desse jeito Eu tô normal Por quê? Por que você tá me tratando assim? Eu tô normal, Larissa Já te falei Não vou falar de novo Você falou que ia fazer hoje Pra mim Pra gente A comida minha Faz a minha comida em paz E você vai dormir no sofá hoje Mas vai ficar frio aí, Ney Tô nem aí, menina Pega a minha só de cama Tô nem aí Eu vou dormir lá no quarto Não quero ninguém comigo hoje Não Não quero ninguém comigo hoje Você se vire Tô nem aí pra você Pede, Larissa, sua comida Pede lá a comida O que você tá gravando? Pede a vida, mamãe Eu divido com você, bebê Que dó Você não pediu a marmita? Por quê? Eu ia ficar sem comer mesmo Tadinha Eu tava brincando com você, minha vida Eu vou dividir a comidinha assim, tá bom? Gente, esse foi o vídeo de hoje Esse bebê ficou tão titinho, mãe Então, gente Beijo Tchau Com fome